Eu fui pegar os adesivos pra colocar nos potes do bolo e no chicotone E ganhei da minha amiga que faz os adesivos Esse presentinho aqui, ó Essas pipocas gourmet Vem esse cartãozinho e ela escreveu Com carinho para a Alison um ano cheio de bolos Então, ela sabe que eu gosto de doce, ela me deu essa pipoca Ela deu pipoca, nossa? Pipoca gourmet Que bonitinha, né? Como não tem margarina aqui em casa Não, margarina tem três potes A mamãe fez patê Colocou cebolinha Nossa, falando como se nós fossemos um pobrezinho Que não tem nada em casa Aqui tem, né? Um pão, bro de milha que eu gosto Um copo grande de coca Eu tô fazendo o bolo da minha mãe no aniversário dela E eu vou fazer um bolo grande Eu já coloquei no forno pra assar Vou deixar 45 minutos Já mostro pra vocês o processo Como que eu vou fazer o bolo dela E vou mostrar aqui na foto Eu já mostrei no vídeo anterior Como que ela quer o bolo dela também Agora eu parei de chorar um pouco Eu tenho uma amiga minha Que faz tempo que eu converso com ela Não converso, né? Porque nós trabalhava junto E com o tempo a gente vai se distanciando E ela viu um vídeo e lembrou de mim E mandou pra mim esse vídeo É de um digital influencer Eu tô saindo lágrima por tudo hoje E eu não sou de chorar Mas ela fez eu chorar hoje Por causa que ela mostrou um vídeo De um digital influencer Que faz oito anos Que ele tá batalhando na internet Pra mostrar quem ele é Que nem eu, né? Realmente eu tô mostrando quem eu sou Meu dia a dia Como que é minha família Como que é meu cotidiano O que que eu faço na minha vida E ele começou com muito pouco Seguidor inscrito Não sei no canal dele E depois de nove anos Ele tá com vinte milhões de inscritos Então ela mostrou pra mim Que eu não posso parar Que eu tenho que seguir em frente Eu não posso desistir Eu sei que foi Deus Que enviou ela no meu caminho hoje No meu dia Pra mostrar que realmente Eu tenho que seguir em frente E não posso desistir Que a persistência tem que ser Eu vou falar mais alto Que o cansaço Então eu queria falar pra vocês isso também, né? Compartilhar com vocês Que eu sei que um dia, quem sabe Se não for Mas eu tenho certeza Que um dia vai acontecer isso Porque eu trabalho Com muita excelência Tudo que eu faço Eu trabalho, né? Como vocês sabem Em mercado Faço bolo, chocotone e tudo E eu vou parar Senão eu vou começar a chorar E gravar um vídeo pra vocês Pra gente ver todo dia Nem que seja uma pessoa Mas De coração E eu sei que um dia Deus vai me abençoar bastante Vou parar E falar essa parte Que eu tô chorando Por tudo hoje E aqui ainda Eu sigo mexendo Com chocotone Já preparei as massas Já Esfriou Agora eu tô recheando E tem novidade aí Recheio de leite ninho Com nutella Já tá pronto Todo chocotone Tem chocotone de ninho Com nutella Tem de brigadeiro Do sonho de valsa Foram feitos sete Pode falar, mãe Isso aí que grava É um vídeo Você falando E manda pra mim Cara do que sabor E manda pra mim Agora estamos em outro dia Vou Colocar na sacola Chocotone Eu vendi um sonho de valsa Um de leite ninho Com nutella Hoje é um dia muito feliz Dia 23 de dezembro Chegando o Natal E eu amo essa época Nossa Mateando Olha pro pé Nossa Que cheiro delicioso Chocotone Muito gostoso Obrigado Obrigado E se eu não vou falar do que eu venho de ouvir, né?